Boa noite! Boa noite, galera! Estamos chegando com tudo! Com tudo na live esquenta do Intervenção o Intervenção do Mês com ele, Leão Lobo que faz revelações chocantes, revelações incríveis revelações bombásticas que você nunca viu Leão Lobo falar na vida É, galera! O bicho vai pegar! A chaleira vai esquentar! E olha, é uma intervenção inesperada! É uma intervenção tenso uma intervenção que eu nunca fiz na vida e está muito bacana e vale a pena conferir E o esquenta do vídeo novo da intervenção é com ele que eu vou conhecê-lo melhor Ele que eu tenho um carinho muito grande acompanho, gosto muito Speedmito! Ah! O Guilherme que chegou já aqui e a gente vai começar um bate-papo muito, muito bacana! Deixa eu já chamar ele aqui Boa noite, boa noite! Aê, rapaz! Boa noite! Guilherme, seja bem-vindo! Quero agradecer você por topar fazer a live com a gente Todo mês, todo primeiro domingo do mês a gente faz essa live esquenta do Intervenção Novo e em breve a gente precisa fazer uma intervenção juntos Vamos sim, vamos sim! Quero te conhecer pessoalmente porque você é uma figura, cara! A gente faz, a gente faz Ó, o Guilherme é conhecido por Speedmito O seu nome é Guilherme Marques Guilherme, por que Speedmito? Então, é uma história que vem desde os meus 14, 13 anos Quando eu jogava contra o Strike na época era um joguinho de FPS online eu coloquei só Speed que era um nome gringo eu queria que os narradores do jogo falassem meu nome de uma forma com a expressão melhor aí eu joguei Speed aí depois eu fui jogando e todo mundo, mito, mito, mito aí eu peguei o Speed eu juntei com o mito e formou o Speedmito Caramba, que legal, cara! Tudo isso por causa de jogo Tudo isso por causa de jogo você sempre curtiu muito jogar vários games Qual o primeiro jogo que fez sucesso você jogando ali e fazendo live? Foi o H1Z1 foi um jogo que deu a vida ao jogo de Battle Royale, sobrevivência foi onde eu conheci todas as pessoas que eu conheço hoje da fama que foi o John, inclusive Então, peraí foi através do jogo que eles entraram jogando com você e aí você conheceu e tornou essa amizade Foi No jogo Que loucura isso, hein? Aí você tá lá jogando conheceu toda a galera do bonde do John ali conheceu o John Então, como foi que vocês se reuniram e você viu pela primeira vez o John? Então se chama um evento que ocorreu acho que foi em São Paulo, inclusive é BGS que é Brasil Game Show Aí o John convidou pra ficar no hotel dele junto com o Rabicó foi em 2008, eu acho foi, se eu não me engano Aí eu conheci ele quando cheguei no hotel e dei de cara com ele aí começou já tinha amizade com ele há anos mas só online conheci ele pessoalmente em São Paulo nessa Brasil Game Show e fiquei hospedado com ele Aí depois Isso em que ano? Isso foi em 2018 eu acho foi 2018 2018? 2018 Gente do céu Então, 19, 20 21 há 3 anos 3 anos 3 anos Mas eu conheci o John acho que o Luan né? 2016 eu acho Caramba rapaz que loucura isso e nesses 3 anos parece que já são 5 8 10 porque vocês aprontam demais gente é realmente incrível isso meu Deus do céu você acabou de completar 24 anos foi quando? Não foi 21 anos dia 16 de fevereiro 21 anos? dia 16 Mas é isso que eu tava achando estranho porque realmente eu vi 21 anos ali na descrição da sua tweet mas no canal do John tá 24 hoje tá 24? é não sabia não tem que ajeitar lá então fala pra ele corrige lá tá 24 então realmente é 21 você completou 21 anos quando? dia 16 16 de? fevereiro fevereiro cara então você faz aniversário praticamente no carnaval é no começo do carnaval acho que é o primeiro dia do carnaval comemora na folia folia só que esse ano não tava esse negócio de pandemia né covid aí não deu pra fazer muita coisa não pois é foi esse ano meu aniversário foi especial né ah tô sabendo tô sabendo conta pra galera pelo amor de Deus que história é essa da Dread Hot que é a Vitória que acordaram você com ela rapaz então eu sempre fui extrovertido de conversar com meus amigos ser transparente né aí a gente tava comentando sobre essas atrizes né aí eu do nada no outro dia no dia do meu aniversário de tanta recome o John chamou ela nem sabia de nada e acordei com a Dread Hot na minha frente meu Deus do céu que vergonha que vergonha eu vi que você tava meio acordando na hora né de cara você viu que era ela ou demorou caiu a ficha bom demorou pra reconhecer porque eu uso óculos eu tava sem óculos na cama eu tenho miopia aí eu tenho grau muito fortinho quando eu abaixei quando eu frisei o olho assim aí eu entrei choque meu Deus do céu botei a mão na cara fiquei morrendo de vergonha mas depois de terem aprontado contigo fizeram algo bacana porque alugaram um ônibus personalizado balado ali pra você né foi isso ali e ali pronto eu pensei que era outra trollagem aí quando eu eu escutei a zoada eu tava tapado eles me levando aí eu escutei a zoada pô 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 aí tava lá o pessoal lá o namorado da Viih Tube o John a Vivi a Sabrina um monte de gente lá foi a maior zoeira depois ainda a gente depois desse busão nós ainda foi pro Santo Cupido São Paulo que é uma é uma casa lá de festa comida também aí foi uma curtição da poxa caramba rapaz você já aproveitou seu aniversário demais 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 mesmo sendo na meio do meio da pandemia né só de acordar com o André de Rote ali foi uma né uma pressão ali que eu fiquei em choque né você você só viu ela ali deu pra conversar deu pra conhecer melhor ou não deu deu inclusive ontem ela tava fazendo live na Twitch ontem foi ontem de ontem dia 30 aí eu entrei lá e comecei a conversar com ela normal a gente já tava marcando pra fazer até um um vídeo um collabzinho jogando junto alguma coisa do tipo ô ô ô ô ô ô ô ô Guilherme Que história é essa, rapaz, do alemão? De quem? Do alemão? É o alemão. É o alemão, é o namorado do André de Roth. Entendeu? Aí todo mundo, eu faço live diariamente, em segunda, sexta. Aí todo mundo fica pesando nesse negócio de alemão, dizendo que eu não queria o André de Roth, aí eu queria o alemão. Aí fica tirando o olho comigo todo dia, pô. Todo dia. Não tem pra onde correr, mano. Meu Deus do céu. Não, e os caras aprontam com você, que eu vi que até o Bahia falou que você ficou animado vendo ela, né? Aham. O Bahia é o pior de tudinho. É o pior, né? É, bota pilha. É o cara que bota pilha. Ah, meu amigo. Mas não é só botar pilha, não. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Mas eu sempre acompanho essa figura que eu tô conversando aqui. E eu acompanho também o John, né? Eu acompanho também o John. E olha o que o John... Atenção, muita atenção. Olha só o que o John aprontou com essa figura. Vamos ver se dá pra ver. Vamos ver. Olha isso. Vamos ver se você lembra, Guilherme. Meu Deus, cara. Quanto que eu tenho? Cara, como é que ele armou uma coisa dessa pra você? Me conta. Nossa, e o pior é que eu nem escutei a bomba. Que essa bomba aí, quando acende, ela é silenciosa. Quando eu tocou, eu tava fazendo o número dois ali, né? Pressionando e... Eu tô me correndo, tô me correndo. Eu não sabia. Foi uma trollagem. Meu Deus do céu. Aí a gente viu isso aí, né? Ele te expondo. Você não ficou oculto com ele, não, rapaz? Não. Porque apareceu você peladão pra todo mundo ver ali. No primeiro momento ali, né? Eu fiquei pra... Apaga, apaga. Pô, tô pelado aí. Tá não sei o quê. Tá mostrando minha bunda. Aí ele apaga. Ninguém vai apagar não, meu velho. Vai pra meu Instagram. Aí postou. Aí eu... A gente era sempre zoeira. Todo mundo que acompanha, sabe? O boto do John é isso. A gente brinca, se diverte. A gente é o que é, entendeu? Nós não... Não é tipo um personagem. A gente é um personagem que a gente é tipo... Vocês são autênticos. Autênticos. Não tem esse de ficar combinando. Mimimi. Tipo, é tudo de boca pra fora. Alegria de boca pra fora. É extrovertido demais a gente. É muita loucura. É muita loucura. Tem uma galera aqui perguntando. Deixa eu ver aqui. Enquanto você tava contando, alguém falou... Ah, pergunta disso. Pergunta sobre a invasão dos atores pornô na live dele. Aqui de bengala. Aqui ele vai entender. Que história é essa, cara? Pronto. A partir do momento do Vitor Dreadhought, todo mundo começou a pensar no alemão. Do alemão. Aí na minha live tem um inscrito. É pra vocês inscrito. Pagando. É cinco dólares ou cinco reais lá o negócio desse. Aí... Os caras estavam dando sub no nome do alemão, do que de bengala, do monte de ator pornô aí. Entrou acho que mais de dez. Ator pornô lá. Mas não era oficial. Mas a galera tava criando conta e se inscrevendo com o nome de ator pornô. Aí invadiram lá. Fiquei de bengala, Luizão, não sei das contas lá. Sei que eu fiquei bravo. Mas tem umas coisas, né, cara? Que, pelo amor de Deus... Pra quem não sabe, gente, pra quem não acompanha, o Guilherme tá fazendo várias lives de segunda a sexta, da uma até as oito, né? Isso. Na Twitch? Isso, na Twitch. Cara, como é que você aguenta ficar da uma até as oito, ou seja, praticamente oito horas online, ao vivo, pra todo mundo? É, né? É porque, tipo, é um trabalho que eu gosto, né? Sempre amei. Eu tinha parado, eu voltei agora. E pra mim, tipo, o tempo passa, eu jogando eu fico muito alegre, entendeu? Muito alegre. Eu esqueço o mundo. Eu esqueço a hora. Vou fazendo. Não, às vezes eu faço até mais de oito. Faço dez horas de live no dia, doze. Nossa. É dentro do cansaço, entendeu? Com esse amigo meu aí que ele faz dezesseis horas de live por dia. Caramba! Inclusive, tá aí até na live, eu chinelo. Chinelo? É. Avala chinelo. Deixem, quinze horas de live por dia, vinte e quatro horas. É maluco na live. Ô, Guilherme, mas qual que é a sua preparação pra essas lives? Você acorda que horas, mais ou menos, num dia de live? Segunda-feira? Pronto, segunda. Todo dia eu durmo tarde. Não tem como. Eu tento dormir cedo, mas duas horas da manhã, três horas eu vou dormir, acordo. Às vezes, de onze horas, meio-dia. Às vezes, até de meio-dia e meia, tomo banho rapidão, abro live e às vezes minha mãe traz o almoço aqui e eu como aqui na mesa. E live. Ou seja, o seu dia exposto ali na live. Você comendo, você bebendo, você rindo, chorando, alegre, triste, tudo acontecendo pra todo mundo ver ali. É, tudo na live. Como que é ter sua vida exposta dessa forma? Quanto tempo já você tá fazendo essa live com essa duração? Desde 2016 eu fazia live. Caramba! Então, peraí. 17, 18, 19, 20, 21. Há cinco anos você tá em live, ao vivo pra todo mundo. Mas você já fazia essa duração grande ou era menor? É isso que eu vou falar agora. 2016, 17, por 17, por 18, aí era, tipo, eu era terceiro ano no colégio, bateu meus 18, né? Comecei a sair pra lá com os amigos e aí eu me desanimei. na live, deixamos de lado. Aí, eu abandonei a live, acho que eu peguei a live, peguei todo o meu público, todo. E eu tinha um público bacana na época. E, tipo, do nada eu vi que não tava sendo a mesma alegria. Caiu o público porque eu passei muito tempo sem, deixei a desejar, né? Sem fazer live, sem trabalhar. E hoje eu não sei, né? Lá no John, o John pegou um computador na casa dele e, faz live. Faz live que é que eu te dou um pezinho aqui, e aí você vai. Entendeu? Aí, hoje em dia, eu tenho uma média lá de espectadores, né? Graças a Deus, é o dinheiro que eu ganho. É tudo através da live, é meu trabalho e é isso. Que legal, né, cara? É tão gostoso ver que hoje, né? Hoje, o mundo mudou bastante e cada um pode ser o protagonista da sua vida, pode ser empreendedor, né? Isso é muito bacana, né, cara? Eu acho que é um incentivo pros jovens, né? É. tem três anos. E, ó, a gente tava falando de como ele conheceu o John, né? E aí, conhecendo o John, começou o bonde, o bonde do John. Me conta como é que foi formado esse bonde inicial, porque voltou, né, ano passado, mas conta um pouquinho como é que vocês se reuniram, como é que saiu essa ideia do bonde do John. Então, o bonde do John começou em, acho que, 2019, eu acho, que foi lá em Macaé, no Rio de Janeiro, na casa dele, que era eu, o Anão Chave, o Bahia e o Paulo Pinto. A gente começou nada mais de passar, era férias, eu acho, foi, tava em férias, todo mundo, foi pra curtir, juntou a casa lá, não tinha nem bonde do John, nem existia esse nome. Foi pra curtir, fazer alegria de isso, não tem nada, aí eu saí de Recife aqui com 7 mil seguidores, eu vi que em um mês eu tava com 72 já, em um mês, pegando meus stories naquela época lá, tava batendo aqui no Instagram, 50, 40 mil visualizações em stories, tava todo mundo ali, olhando a gente, o vídeo naquela época era mais hypado, era vídeo de 2 milhão, 1 milhão, no canal do John, era muita diversidade, aí pronto, aí deu certo, aí nesse dano certo, ele chamou, criou um grupo com todo mundo agora, só que em vez do anão-chave, ele colocou o gigante, tirou o anão-chave e colocou o gigante, aí juntou o bonde, e a rede foi fazer vídeo de novo agora, nessa meio que pandemia, né? Mas por que que trocou de anão? Então, porque o anão-chave, ele tá morando agora com o i-show, aí se distanciou do John, entendeu? Aí a oportunidade de John, do gigante, foi aqui em Recife, gostou dele e chamou. Caramba! E ó, anão-chave, Bahia, John e Paulo Pinto aprontaram todas, mas uma que eu gostei muito foi a viagem de vocês pra Natal, vocês foram nas Dunas lá de Natal, cara, que lugar incrível, né? Aí foi top, foi top demais, top, foi tipo, de todas as viagens que eu já fiz com o John, foi Natal, Recife, Rio, São Paulo, entre outras aí, mas a melhor foi Natal, esse especificamente, a coisa das Dunas, a alegria danada, nossa, conheci várias coisas de Natal. O Natal, eu passei a lua de mel lá em Natal e achei um lugar realmente incrível, incrível, eu só tenho uma coisa que eu quase briguei com a minha esposa, eu queria andar ali no, como é que chama? No Dromedário ali, e ela não deixou, achou muito caro aquilo ali, eu falei, não, mas é que nem você andar no Dromedário nas Dunas, ali é a mesma coisa que ir pro Rio de Janeiro e não ver o Cristo Redentor. É, é verdade, é verdade, pra conhecer a Natal, tem que conhecer as Dunas. Não é verdade, você anda no Dromedário lá? Não, não andei não. Mas se vestiu de shake, que eu vi. Foi, se vestiu de shake, eu tirei umas fotinhas lá, mas não andei não. Estava muito bom. Ficou medo, rapaz, ou achou caro também? Caro não, porque, querendo ou não, lá, quem tava pagando as coisas era o John. Não tinha nada de casa. Ai, John, também. Quando eu quisesse andar lá, era só falar aí. É verdade, cara. Eu que não queria mesmo, tava muito sol, muito sol, muito sol. Não, Nordeste é calor. Então, você é de Recife mesmo, né? Você nasceu em Recife. Recife, Recife. Eita, terra boa, cara? Fui aí em Recife, meu Deus do céu. Eu fui num lugar chamado Ilha de Aleixo. É, Ilha de Santo Aleixo. Isso, Ilha de Santo Aleixo. Meu Deus do céu, o que que é aquilo, hein? Top de luxo, Ilha de Santo Aleixo. Top de luxo. Foi muitos lugares aí de Pernambuco, cara. Top, hein? Top, top. Fui também no... Ah, Ilha de Terra Vermelha, uma coisa assim. Terra Vermelha? Não, não conheço. Alckminha também fui. Cara, sensacional. É aqui. Você tá no lugar. Oi? Você está no lugar. É Natal, é Natal. Qual? Esse aí que falou. Terra do Mar Vermelha, eu acho. Aqui é a Anquilha. Então, mas aí em Recife tem um lugar que é uma ilhazinha que quando a maré tá baixa, a areia é vermelha, cara. Eu fui aí. Incrível. Eu vou te mandar, é aí em Recife. Pronto, eu não conheço não. É Recife. É aqui, acho que é em Natal. É, Natal tem essa Terra Vermelha também, eu ouvi falar. Mas, outra coisa incrível que eu acho que... Isso é pra corajoso, hein? Isso é pra corajoso. porque você saltou de paraquedas lá em Boituva vestido de unicórnio. Nossa, depois daqui eu tô comendo mais de nada. Depois do salto ali no paraquedas eu tô comendo mais de nada. Pular lá, mano. Essa é a sensação ali, velho, porque você fica na frente. Mesmo você sendo acompanhado, o cara vai ficar atrás, você vai ficar na frente. o pontapé inicial pra você pular do avião é você, não é ele. Quem vai ter que tomar a iniciativa de pular do avião vendo só as nuvens é você. É, então, a adrenalina é muito grande. Fiquei em choque. Bahia chorou. Eu tô dizendo que a Areia Vermelha é João Pessoa. Então, deve ser isso mesmo. João Pessoa. João Pessoa. Eu fui lá. É que foi uma viagem grudada, né? Eu tava em Recife, conheci tudo lá em Recife, inclusive os bonecos de Olinda, né? Lá no centro. É. Que é sensacional. É, muito engraçado. E aí, em seguida, eu fui pra João Pessoa, cara, que também... Que lugar, João Pessoa. Meu pai. Mas o que eu quero saber é o seguinte. Ô, Guilherme, antes de saltar, quando o cara tá passando a instrução lá, que eu vi aquela hora que se der qualquer merda, eu tenho que fazer que nem passarinho, né? É. Não te deu um cagaço, não, rapaz? Nada. Eu tive um cagaço só a partir do momento que eu pulei do avião. Depois, eu até pilotei ele, ele me deu aqui as cordinhas aqui, ó. Na manha. Não fiquei com medo, não. Só na hora de saltar. Mas na hora de saltar, você saltou por si próprio ou alguém deu um empurrãozinho? Não, saltei por si próprio. Eita. Qual é a sensação de estar lá em cima? Então, eu já fiquei em choque dentro do avião, né? E aí o piloto lá, ele fez uma força agir, agora não sei o quê, que ele deixa o avião assim, aí todo mundo ficou dentro do avião antes de já saltar. Já deu medo na gente, entendeu? Fez uma brincadeira com os dois. Só aí eu já tinha desvaiado, ó, o Bahia chorou dentro do avião. Ele não queria pular. isso deve ser coisa do John, viu? Que deve ter mandado, né? É, foi dele mesmo. Ah, filho, conheço essa figura. Conheço essa figura. Pra quem não sabe, o John, eu conheci ele pequenininho, né? Ele morava nos Estados Unidos e aí eu descobri ele, liguei pra ele e quis gravar pra intervenção. E aí ele veio nos Estados Unidos aqui no Brasil pra gravar comigo e a gente gravou lá no Parque Aquático. Não sei se você chegou a assistir, Guilherme. E aí eu pensei que ia ser uma entrevista simples, perfeita, mas não, meu amigo. O John me tacou. Ó, eu tenho medo de altura. Me colocou numa tirolesa maior que o Parque pra ir junto com ele. Me colocou pra ir na piscina de ondas que é uma das maiores do Brasil, ali no Magic City. E eu não sei nadar. Não sabe? Não sei. Olha isso, cara. Você precisa assistir isso aí. Se não assistiu porque você vai morrer da idade. Eu coloquei tudo no ar, né? Eu quase morri nesse dia, mas eu coloquei tudo no ar. E pra finalizar, ele me colocou pra descer num toboáguas que é um dos maiores que tem. E eu passei mal nesse toboáguas na hora que eu caí. Então, eu meio que perdi o sentido, assim, eu me afoguei, rapaz. Teve que salvar a vida, me salvar lá, rapaz. Você não tem ideia. Meu Deus do céu. E essa foi a gravação. O John tinha 16 aninhos, eu acho. 16 aninhos. Meu Deus do céu, cara. Esse garoto aprontou comigo. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempinho. Tempinho. A última gravação, até eu tava vendo aqui, cara, olha como as coisas são. É que eu não, eu te conhecia, mas eu acho que eu não te vi lá. Não sei. Pela correria, não sei. se eu tivesse visto, eu ia te entrevistar. Eu estava na festa do aniversário do John, a última, que eu acho que é de 20 anos, né? É, acho que foi no, em São Paulo, lá no... Aqui em São Paulo, perto da espraiada, ali no Ponto Espraiada, no Morumbi. Cara, foi sensacional. E aí, depois que eu vi fotos, você tava lá, rapaz. Pô, eu tava lá. E eu não te vi. Eu não acredito. Eu vi você lá. Eu lembro. E por que você não, não, não fez assim, ó, Roger, eu não. E a gente nem tinha muito contato. Eu vivo de lembrança mesmo. A gente começou a ter contato depois. Depois do aniversário do John. Caramba, rapaz. Mas que coisa. Mas tem coisa que a gente não sabe. É coisa de Deus mesmo. O tempo vai levando. É. E a gente falou desse salto de paraquedas em Boituva, né? Agora, eu quero falar de um negócio que foi outra coisa que eu não acreditei. realmente não acreditei. Porque olha só, vocês pegaram um amiguinho, que é um gigante, né? Que gigante, coitado. Nossa senhora. E, no susto, acordaram ele lá no lago do parque do Ibiapuera. O que que foi isso, rapaz? De que que foi essa ideia, louca? A ideia vai... Acho que foi o John e o Bahia que fez essa ideia desse vídeo aí. Nossa. Eu não gosto nem de falar. Tipo, nós entramos lá no parque, estacionamos o carro, abriu a mala. Aí o gigante estava todo amarrado já, né? Aí, quando eu tirou ele, a gente soltou as fitas, né? Ele estava meio que solto. Ele poderia sair a qualquer momento. Não estava enrolado no vídeo, não. A gente mostra até soltando o pé dele e tal, não sei o quê. Só... Aí a gente invadiu e não poderia filmar lá. Só que a gente não sabia. Aí a gente foi no lago. No lago, quando ele estava no lago lá, amarrado, se soltou, caiu na água, aí chegou a polícia. Aí chegou a polícia lá, passam as meia hora só enrolando, enrolando, enrolando. Aí o cara... Acho que... Ele botou um... Como é um... Código, não sei das contas lá. E queria levar a gente para a delegacia e levou. E queria botar a gente como para responder, não sei o quê lá. Como se a gente quisesse... Estava no intuito de, tipo, matar o gigante. Mas não era isso, entendeu? Mas empombaram na nossa e foi isso. Então, realmente, vocês foram para a delegacia ou não? Foi, foi sim. Emprestaram depoimento e tudo? É, foi o TCO, o termo de acordo, né? Que tinha que estar lá. E aí esse termo de acordo era fazer hora X de benfeitoria ou não? Não. da decisão dele lá, do delegado. Ou era cesta básica, ou era cesta comunitária, ou não ia pegar em nada. Mas no caso da gente, até agora, graças a Deus, não chegou nada mais, não. Pô, que bom isso. Agora, uma coisa que eu não entendi e até saiu no vídeo, que deu B.O. para você, porque você tinha algum antecedente policial? É isso mesmo, não? É brincadeira. Era tudo... Tem que trazer... Vocês são terríveis, hein, bicho? Tem que trazer a graça para o vídeo, né? Vocês são terríveis. Quem foi que arrumou? Você que arrumou essa história aí para dar força para o vídeo? É isso? Foi de boca para fora ali no momento, né? Tanto é que até você lembra é porque foi uma coisa que realmente foi engraçada. Não, foi muito. Porque eu falei, não é possível. Agora deu B.O. imenso. Ainda fazia que eu ia sair de lá de Caveirão. Não era de Vertura, não. Só saiu de Caveirão. Cara, quando eu vi o título do vídeo, né? Primeiro teve um spoiler nos stories do John, né? Quando eu soube disso, porque assim, eu já gravei inúmeras vezes lá e eu sei como eles são chatos em termos de gravação e muito mais naquele lago, né? Eu frequento o Ibirapuera desde criança, porque eu moro aqui em São Paulo desde pequeno, né? Eu sou mineiro, sou de Minas Gerais, Campo Belo, sou do oeste de Minas, mas com seis anos de idade eu já vim morar aqui em São Paulo. E aquele lago, você não pode nem colocar os pés naquele lago que já vem a turma da escolta policial do parque e já falou opa, tira o pé daí. É um negócio assim absurdo. E a polícia falou lá que lá já teve até desovamento. Sim, de corpos, né? De corpos. Eu não sabia, eu entrei naquela água lá. Pra pegar o colchão, não tive que entrar lá. Meu Deus, Guilherme! Eu não acredito nisso, rapaz. Agora, a gente estava falando das lives, né? Da Twitch. Aham. Passa várias horas e tal. Agora, uma coisa que eu quero entender é o seguinte, você, desde os 16 anos, sempre fez lives, né? Adora isso, se diverte muito, ganha dinheiro com isso, mas também faz vídeos com o John. Isso é a turma, né? Por que que até hoje você não abriu um canal seu, cara? Então, essa é uma coisa aí que, pra mim, eu não sei nem como falar. Porque, tipo, eu sou um cara que eu me destaco em personagem de vídeo, fazer live, mas, tipo, pegar a câmera e estar aqui, fazer vlog, eu não sou essa pessoa. Eu não consigo. Mas como que você não é essa pessoa? É só segurar. É, então, mas é jeito, né? Tipo, a pessoa pensa live, mas vlog e live é totalmente diferente. Você tem que ter conteúdo a todo momento ali pra fazer seu vídeo, entendeu? Com a câmera assim, chamar público, saber conversar com a câmera, entendeu? Eu sei conversar de personagem, pronto, o John, ele que me puxa nos vídeos. Ele faz pergunta, ele tira onda e me solta, entendeu? Eu não sou aquele cara que te costuma de fazer perguntas, de não sei o que, mas eu vou fazer o meu canal no YouTube agora pra mostrar os melhores momentos da minha live. Boa! São os cortes, né? É, os cortes. Vou fazer isso. Que agora é a moda do momento, né, cara? As coisas dos cortes, né? É. Porque aí o que rendeu pra caramba tá aquele trechinho ali pra galera ver. Muito legal isso, cara. Eu acho que é um bom começo pro canal. Você merece ter um canal no YouTube pelo destaque, pelo talento que você é, né? Eu venho te acompanhando e eu acho que assim, falta isso pra você, cara. É um canal. Porque você é muito criativo, você é muito inteligente e você é um diferencial ali na turma que vale, né, cara? Pensa nisso. É, verdade. Concordo. Já tô providenciando isso já. Inclusive, já tem um vídeo pronto. Já tem vídeo pronto? Já, já tem um vídeo pronto já. Então, peraí. Ah, moleque. Dá um spoiler aí. É possível? Não. O vídeo é os melhores momentos. Tipo, vários cortes, entendeu? Da live, da zoeira, da live da cachaça, de todos os momentos engraçados. Peraí, que história é essa da cachaça? Nossa. Toda sexta, toda sexta, vamos fazer essa live da cachaça. Entendeu? Que é um sistema de, tipo, doação. Tipo, cada dose aí coloca 25 reais. Entendeu? Aí não sei o quê. Aí tem um, tem dois na minha live lá. especificamente, que sempre colabora lá e me deixa louco. É o Biel e o Latino. São dois caras, meu velho, que não me deixa sair sóbrio, não. Eles doam e bebem, e bebem. Aí toda sexta eu apago. Toda sexta eu apago. É cana. Qual a coisa mais absurda que já aconteceu no seu tweet? Nossa senhora. Tantas coisas. Para lembrar de uma. A mais bizarra, assim, de todos esses tempos. Nossa. Tem uma que foi eu dançando em live, pegando a cadeira, fazendo a cadeira, se passando como se fosse uma mulher e dançando com a cadeira e bebendo. Nossa. Foi muito, muito. Depois eu mostro para você se inscrever. Não, eu quero ver. Mas, Guilherme, você aprontando essas coisas, você está solteiro, namorando, está como? Ah, estou solteiro, solteiro. Solteiro, né? Estava namorando. Você estava namorando. Na época de namoro, rolava muito ciúme? Não, não. Nunca chegou a ter ciúme, não. Ah, isso é bom, né, cara? Porque nosso meio, se namorar quem quem tem ciúme, está lascado, né? É. Mas eu... Não tem jeito, tem que aprontar em frente, brincar um pouco, senão não dá certo. Fica quadradão demais, a galera não curte. É, bem isso. O pessoal falando que comeu a cadeira. É porque eu não tenho celular aqui. Ô, Guilherme, estão falando que teu namorado é um alemão. Os caras só tiram onda. Os caras tiram onda, meu Deus do céu. É porque eu não estou lendo, eu estou vendo tudo, mas eu não estou lendo o que eles estão falando ali, não. Não é? A live é assim, todo dia. é essa zoeira aí, que você está vendo aí. E é bom demais, né, cara? É. Eu levo na esportiva. Não, e tem que levar, principalmente nesse momento, porque esse momento que a gente está vivendo, tem uma coisa que são os haters, né? Que enchem o saco, que não sei o quê. Como que você lida com essa galera, cara? Então, eu xingo mesmo, se estiver na minha live, tira a onda, eu xingo de volta, aí eu dou ban, ban é banir da minha live, manda se lascar, bapalar, não sei o quê, mas nunca leve para o pessoal, não. Eu tiro onda de volta. Boa. Nunca leve para o pessoal, não. E é engraçado essas coisas, cara. Eu tenho feito, além das lives normais aqui do Intervenção, essa, no caso, todo primeiro domingo do mês, a gente faz uma live entrevista, assim, que é o esquenta de um vídeo novo do Intervenção. O vídeo novo de hoje é entrevista exclusiva com o Leão Lobo, que conta várias revelações chocantes e impressionantes no Intervenção, que é daqui a pouco às oito horas da noite. Mas faço também a live do Natelinha para falar sobre o BBB. E lá tem muito haters, cara. E a última live me impressionou com uma coisa incrível. Eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado no momento que a gente vive. Apareceu uma pessoa que estava me xingando de tudo palavrão, né? O tempo todo. Daí eu comecei a expor, né? E essa pessoa falou, caramba, mas por que você está colocando tanto palavrão? Por que você está me xingando tanto? O que eu te fiz? Eu não fiz nada. Estou aqui sorrindo, estou alegre, não sei o quê. Continuou. Continuou. E eu colocando a pessoa lá para todo mundo ver. Aí, depois vendo de perto a foto, eu vi que era um adolescente. E eu falei, pô, garotão, mas por que você tem tanta raiva de mim? Sendo que você nem me conhece, você veio aqui, que não sei o quê. E aí, depois, elogiando, falando, poxa, eu estou aqui para trazer diversão, estou aqui para trazer alegria, para mudar seu dia. Eu só quero o melhor para você e tal, tal, tal. Aí, esse garoto começou a desabar contando que ele só estava me xingando, falando as coisas, porque ele estava brigado com os pais e por estar chateado ele estava descontando tudo em mim. Aí, descontou em tudo. E aí, depois disso, eu falei, não, tudo bem, mas eu só não quero que você fique me xingando tudo. Se você não está gostando, você pode ir para outra live, você pode sair daqui. Você não está preso, né? Mas se você está aqui é porque eu acredito que você está gostando do que eu estou falando. E aí, cara, mudou. Ele pediu desculpas, falou que ele vai fazer isso mais, começou a participar bastante e tal. Então, assim, eu acho que a raiva das pessoas está fazendo esse ódio gratuito aí, que são os haters, que não precisa disso. A gente não tem nada a ver com o que acontece na vida das pessoas, né, cara? Justo. Concordo. Eu não sei se você viveu alguma situação assim ou não. Nossa, desculpa que me ligaram. Já passei por muito, todo dia, todo dia tem. Às vezes aparece até no direct do Insta, que vários, que xinga. Mas é como você disse, você tem que relevar. Eu nem respondo, eu relevo. Entendeu? Eu relevo. Mas na minha live, você entra a hater, ou as pessoas que estão lá que gostam de mim, oprimem, ele também, tira a onda, não deixa me xingar e xinga de volta. E eu também xingo, depois eu dou o ban ali, que ele vai sair da minha live e acabou. Qual o sonho, Guilherme, que você ainda não realizou? Realizei? É. Acho que viajar para Dubai, viajar para outro país, entendeu? Viagem internacional, você ainda não fez? Não, não, não. Argentina, Portugal, França, conhecer outros países. Qual seria o primeiro lugar que você viajaria lá fora? O primeiro que eu gostaria muito de conhecer é Dubai. Dubai. Cara, você sabe que lá o calor é acima de 40 graus, né? É, é muito calor, muito calor. Então, dá certo, né? Os prédios lá foram... Para você, que mora no Nordeste, calor, né? É. Está de boa. Calor eu já acostumado. Já estou acostumado com calor, já. Não, falando em calor, gente, eu vi um vídeo seu, no story, você mostrando que descascou tudo aqui, mas descascou não é fraquinho, não. Pesado. Nossa, queimou. Queimou mesmo. Está assim ainda? Estou aqui. Não dá para... Espera aí. Cara, mas não dói isso, não? Não, estava cheio de bolha. Agora está melhor já. Mas cara, você que é acostumado do calor da época, como é que você queimou desse jeito? Então, era de manhã, eu estava tomando uma com o meu primo e incidiu o calor ali do momento. Não passei protetor e queimou, foi tudo. Só no outro dia que eu vim me queixar, né? Aita, está queimando aqui, está assim o quê. Aí eu passei o hidratante, né? Aí ficou aquelas bolhas de água, um monte. Aí eu tomando banho, esfregando, né? Aí fui descascando, despelando, mas queimou mesmo. Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi queimou. Meu Deus do céu, cara. O que é isso? Agora você estava falando dos jogos e eu tenho uma curiosidade, cara. Você que joga bastante, vários tipos de jogos, jogou o GTA no Cidade Alta, o P-U-B-G-E, é isso que chama? Pub-G. 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 porque eu soube que tem uma liga brasileira de Free Fire, que é a principal competição do jogo eletrônico de Free Fire no Brasil para celulares e quem administra é a Garena, onde é bastante disputado. São 18 equipes em três etapas, ambas valem na classificação para a competição internacional do jogo, que é o Free Fire World Series. É. Você já participou? Pensa em participar ou não? Não, eu já joguei em várias guildas, que é um time famoso, já joguei na COF, já joguei na Medellin, mas profissionalmente no Free Fire só joguei a NFA. A NFA é uma história dos simuladores. Como que é essa história dos simuladores? Então, tem o Free Fire no celular, que é o mais famoso que o mundo joga. E tem o Free Fire no computador, que é só você baixar o emulador do Android, baixa e ele joga. Aí joga no teclado e no mouse. Aí esse campeonato tem todo mundo emulador. Emulador contra emulador, não é celular contra computador, não, porque não tem como. Emulador tem muito mais vantagem. Ah, rapaz, que coisa, hein? Ô, Guilherme, e como que seus pais enxergam tudo isso que você faz na internet? É como eu disse, desde os 15, 16, eles sempre me apoiaram. Nunca deixaram. É importante, né, cara? Não, nunca apoiaram. Tipo, ó, pai, quero esse computador aqui, tô precisando. Aí meu pai e minha mãe compram o computador. Aí foi aí que eu comecei a fazer minha live. Eu já tinha o computador, mas não era o computador pra live, pra jogar. ele comprou, na época, o computador não falou de 6 mil reais que eles pagaram. Meu Deus do céu, cara! Eu fiz mais... Pera aí, comprar um computador de 6 mil reais, seus pais trabalham com o quê? Meus pais são autônomos. Autônomos? Isso. Mas autônomos em que... Opa! Opa! Oi? Opa, loja de roupa. Loja de roupa. Legal, legal. Vamos lá aí. Caramba! Poxa, investiram pesado em você. Que bacana. Aham. Aí eu recupei, eu já dobrei esse dinheiro na live. Com 17 anos, eu fiz 12 mil. Não, pera aí, gente. Ih! Eu não tô acreditando nessa. Os pais investiram 6 mil reais no Guilherme. E aí, já na primeira live, foi live? Não, não, primeira live não. Tipo, depois de uns 3 meses de live, eu consegui fazer, dobrar esse dinheiro aí. Com 17, fui 17 anos. Caramba! Quando você consegue 12 mil reais com 17 anos fazendo live, você já tinha cabeça pra isso? Porque aí você torra 12 mil reais num dia, você... Eu não tinha. Não tinha. Tanto é que quando eu ganhei esse dinheiro aí, eu pensava que eu tava rico. tanto é que eu parei de fazer as lives, inclusive. Ah! Agora eu entendi! Você torrou toda a grana, quando acabou, chorou. É, chorou. Como é que foi pra você esse momento? Então, foi pra mim, acho que você viu de aprendizado, né? Como é que você conseguiu... Os seus pais também entenderam esse momento? Como que foi? É, né? Deram conselho, né? Tentaram ajudar sempre. E pra mim, serviu de aprendizado que hoje, o dinheiro que eu ganho, eu já não faço como antes. Que legal! Foi tipo uma lição de vida, né? Você vai aprendendo na vida, vai vivendo. E tem as coisas que aparecem na frente aí, tem que enfrentar. Qual foi a coisa mais difícil que você já enfrentou? Na minha vida? É. Poxa, não sei explicar. Eu acho que foi o desânimo da stream, sabia? Eu hoje era... Por quê? Hoje eu era pra estar um cara bem sucedido, bem sucedido, estourado aí. Estouradaço mesmo. Mas eu desanimei da minha live, como eu disse aí depois dos ganhos. E 18 anos, terceiro ano na escola, amizade pra lá. É f***. Foi isso aí. Mas graças a Deus tá dando tudo certo de novo. O que que fez você voltar? Quem te deu força? Quem que te aconselhou? Então, meus pais sempre falavam que eu... Pronto, essa minha máquina aqui, ó, essa aqui já não é tipo seis, é muito mais. E tipo, essa máquina... Ainda, hein? Oi? Linda a máquina, hein? Bonita, não é? Poxa! Que que é isso? Meu Deus do céu! Que da hora, cara! Aí é isso. Eu tô... Tô focado agora 100% e... Vamos ver no que vai dar. Mas... Você com o que você foi ganhando, conquistando... Qual foi a primeira coisa que você fez quando você ganhou essa grana, assim? Que você comprou e realizou. eu queria ter aquilo e comprei. Rapaz, eu acho que, tipo, só de sair, é... De Uber, com cartão, tudo sendo pago com o meu dinheiro, saindo pra onde eu quero com o meu dinheiro, ajudando dentro de casa com o meu dinheiro, isso aí, pra mim, já foi minha melhor conquista com o dinheiro. É ajudar, né? E gastar sem pedir um real aos meus pais. Que legal, né, cara? Não há realização melhor do que isso, né? Não tem, não tem. Até uma boa. O que você tem a dizer pra muitos jovens que nem você que tá aqui nos assistindo nesse momento e que, nesse momento de pandemia, né? Tão vivendo momentos difíceis, de dificuldades financeiras, principalmente, qual o conselho que você dá pra essa garotada pra não desanimar e pra conseguir uma graninha pra ajudar em casa e até os pais? Então, isso aí eu dou de experiência minha mesmo, né? A melhor coisa do mundo é você, tipo, se afastar daquelas pessoas que, tipo, só te levam pro mal, né? Não te levam pro caminho do bem e focar todo dia fazer, se você quer ser um streamer, mesmo que você pegando duas, três pessoas ali e tá batalhando ali fazendo sete, oito horas por dia e nunca desistir. Porque uma hora chega lá, entendeu? Nada é fácil, não é. Você não correr atrás, não tá, esquece, não tem como. O John, como você tinha perguntado antes, quem me fez voltar 100%, me animar, me empolgar com as lives foi o John. Agora há pouco, quando eu tava em São Paulo. Olha que legal, né, cara? É. Bacana. E até o John, eu até procurei ele um tempinho, eu não sei o que que ocorreu. Dessa festa aí, ele tava com uma assessora bem enjoadinha e que não queria deixar eu cobrir a festa. Eu falei, pô, eu conheço o John faz tempo, por que que não quer deixar eu cobrir? E aí, eu acho que a discussão que eu tive com ela deve ter feito a cabeça do John. O John não tem me respondido tudo, mas se caso ele assistir tudo, eu tenho um carinho muito grande pelo John, né? É uma pessoa incrível, só dele ter topado gravar comigo naquela época de 2016, fora outras gravações que a gente já fez, né? Tem um carinho muito grande pela dona Daniele também, que é um amor de pessoa, né? Eu espero, se tiver rolando alguma coisa, John, saiba que não é real, conversa comigo tudo, porque tem gente maldosa que gosta de criar coisa onde não existe. Isso é muito triste, né, cara? Aham, realmente é. E é influência na mente dos outros, né? Isso é verdade, mas meu carinho é muito grande por ele. Eu sei o quanto que ele faz e ajuda as pessoas, como é o teu caso, né? É um menino bom, é um menino bom, é um menino bom. E, tipo, é a mesma coisa eu aí na vida, qualquer um. A gente, às vezes, tem coisas que tá na boca de todo mundo aí que a gente tá. Entendeu? É fogo. É, rapaz. Aqui em São Paulo, né? Eu sou aqui de São Paulo. A gente tá aqui em São Paulo, né? Você tá aí em Recife, né? Isso. A primeira vez que você veio aqui em São Paulo, como é que foi pra você? Porque é totalmente diferente São Paulo e Recife, né? É. Já começa pelo clima. Você veio com o clima bacana ou já friozinho? Eu nunca... Tava frio, tava frio, tava frio. Eita! Tava frio. A primeira vez que eu fui pra aí, foi a primeira vez que eu fui, eu andei de avião e fui sozinho. Ah, você não tinha andado de avião ainda na vida? Não. Foi a primeira vez foi em 2019, eu acho. Então, peraí. Peraí, Guilherme. Comprou fralda? Nada. Eu fiquei foi em choque dentro do fralda. Poxa. Começou a sofrer. Que dão cagaço, né, meu? Primeira vez. Depois você acostuma. é totalmente tranquilo. O primeiro voo? Sozinho no primeiro voo, ainda fui sozinho. Sozinho, cara? Mas por que sozinho? 2018. Por quê? tipo, foi nesse dia aí que eu conheci o Rabicó, o John, na BGS, que eu falei. Aí ele só chamou eu, né? Aí eu não ia perder a oportunidade. Aí eu fui. Foi em 2018, aí. Foi isso mesmo. 2018. Na primeira BGS. A primeira vez a gente nunca esquece. Não esquece. Cadê? Pega aí, mãe, por favor. Ai, gente. Ó, Guilherme. Ó o crachazinho da feira. Tem dois aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha que legal, cara. Tá vendo? É incrível, né? Uma das maiores. Esse é o do Free Fire. Ali, BF. Que legal, cara. São troféus, né? É, recordação, né? Troféu não. Isso aqui, tipo, é o... Entrada VIP, né? Não, eu sei, mano. Porque eu falo assim, entre aspas, são troféus, né? Pra se guardar. São momentos inesquecíveis que precisa estar guardado na vida, né? É marcante. Eu vou na casa dos amigos lá de São Paulo, quem que trabalha com live também, eles tudo colecionam isso aqui. Eles não jogam fora. É, eu também guardo os eventos que eu faço cobertura, tudo eu guardo porque é bacana que mais tem, né? São muitas histórias impressionantes que marcaram a nossa vida, trajetória e carreira. E você é muito jovem, né, cara? 21 aninhos. Tem muita história pra contar. Tem muita coisa que você vai viver ainda e você tá fazendo parte de uma revolução, né? Que tá mudando muita coisa, né? Televisão já tá mudando, principalmente por conta do crescimento da internet. É realmente inacreditável. E essa coisa da Twitch, né? Tá trazendo uma nova linguagem, um jeito inovador. E você é um dos pioneiros, né? Isso. É das antigas mesmas. Com live, eu conheço gente que hoje em dia pega 4 mil pessoas no ao vivo, lá na Twitch, que antes pegava 300 e era um dos maiores. Qual que é? Eu jogava muito com ele. Eu vi lá, você já tá partindo pra 21 mil seguidores, né? Não, 24 mil. É, 24 mil na Twitch já. Caramba, é muita gente, né, cara? É. É muita gente. A Twitch tem essa coisa que nem do YouTube de ter a placa quando atinge uma numeração, ou não? Não, não tem. Não tem. Deveriam, hein, galera, na Twitch? É, seria muito da hora. Tem que premiar quem mais cresce lá dentro da plataforma, poxa. É. Mas eles premiam com o contrato, né? Eles fecham contrato, né? Se você pegar muita gente, ele vai lá, te chama, manda e-mail pra oferecer contrato de valor. Caramba, que legal. É, aumenta o valor. Então, hoje em dia, você tem o contrato fechado com eles? Não, eu não tenho o contrato fechado com eles, não. Tenho com a Stars Horizon, né, que é uma empresa que ela trabalha na visualização e só. E da Twitch, o contrato que eu tenho é o verificado, né? Eu tenho o contrato, mas não o contrato fixo de receber X valor deles. Mas eu tenho o contrato assinado pra Twitch, eu sou verificado lá dentro da plataforma. É isso. Muito bom. Guilherme, agora pra fechar que já tá dando há uma hora. É. Que loucura, eu não falei que passa assim, ó? Passa assim. Passa assim. Qual o sonho que você tem que você ainda não realizou que quando você chegar nesse sonho vai ser um marco na tua vida? O meu sonho é tipo atingir mais e mais ainda o que eu já sou. De seguidores no Instagram, seguidores na Twitch, pegar muita gente na Twitch, tem um canal no YouTube, pronto. Redes sociais em si. Quanto mais vai ser melhor, né? Gratificante demais. Legal. Agora, material. Material? É. Eu sempre falei pro meu pai, pra minha mãe, é um apartamento, né? No fixo, no meu nome é uma casa e um carro. Olha, cara, então, o seu grande sonho seria dar uma casa, um apartamento pros seus pais, é isso? Não. Não. Graças a Deus eu moro aqui num apartamento fixo, mas, tipo, chega, ó, mãe, pai, cumpri um apartamento ou uma casa, entendeu? Tá no meu nome. Que legal, cara. Por enquanto, você mora com eles. Isso. É eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Ah, você tem um irmão? É, é mais velho. Mais novo ou mais velho? Mais velho. 26. Eita, então sofreu muito. Que mal, pai. Teu irmão tem que idade hoje? Dudu, meu irmão tem 26. 26 anos. Cara, quem aprontava mais, ele ou você, criança? Nossa, acho que eu. Você? Qual foi a pior aprontação que você já fez? Nossa, já fui muita besteira, mano, né? A briga, jogando bola aí na rua, na rua daqui de casa. É uma louqueira de pequeno, né? Mas não teve uma absurda, não? Que você levou, apanhou dos seus pais? Não, não, era castigo mesmo, né? Meus pais nunca bateram em mim, não, graças a Deus. Eles sempre... Seus pais seguem a linha Super Nani? É, sempre na palavra mesmo, entendeu? Legal. Escuta se quiser. Tem o errado e tem o certo. Eles falam mesmo assim, você se vira aí, você é maior de idade. Que legal, cara, muito bacana. Gente, a gente pôde conhecer um pouquinho do Guilherme Marques, pedi mito, quero realmente agradecer, não vou ocupar você, já são sete horas da noite, sei que você tem compromisso hoje, só quero aproveitar e convidar a galera que está aqui para ir para a segunda hora, lá no canal da intervenção, vou deixar aqui escrito para vocês, caso quem quiser ir para a segunda hora, vai ser aqui, canal, underline, intervencão, ó, pronto, canal, underline, intervencão, só ir lá, segunda hora, a gente faz o esquenta, porque às oito horas da noite tem estreia da entrevista com o Leão Lobo, uma entrevista impressionante, eu nunca vi o Leão Lobo contar o que ele contou na vida, nunca vi, e eu também fiz um desabafo danado, e vamos aproveitar e encerrar, fazer um, deixa eu tirar os comentários aqui, para a gente fazer aquele print bacana, né, para marcar de vez a nossa live aqui, deixa eu ver se eu desabilitei, cadê? Não, cadê? Desativar comentários, pronto, atenção, muita atenção, sorrisão, ha, 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 oi, muito bem, muito bem, Guilherme, obrigado, viu, cara? Valeu, Rod, obrigado, digo eu. Muito sucesso para você, porque você merece, tá? E vamos combinar, de um presencial, assim que melhorar as coisas, né, essa pandemia toda, vamos marcar um presencial, porque eu quero, fazer o desafio Roger contigo, hein? A gente faz, a gente faz. Vamos montar todas juntos. Vem São Paulo, aí eu já falo com você já, para a gente fazer isso aí. Show. Fechado? Fechado, rapaz. uma boa live lá, viu? Valeu, brigadão, viu? Boa noite, obrigado aí, rapaziada que apareceu aí também na live, boa noite a todos, fiquem com Deus, e um bom início de semana aí. Opa, muito bem, igualmente. Tchau, Guilherme! Valeu, Roger. Valeu! eu quero. E aí, уля,